Eu estou muito feliz, acho que o Rio de Janeiro está passando um momento muito importante. Eu estou muito feliz em poder fazer parte desse time agora da Lege. Há um legado aí do Márcio Pacheco, meu irmão que foi deputado muitos anos na casa. E eu quero honrar esse caminho. E agora trazer também a minha experiência no setor privado, que eu trabalhei durante muitos anos, fiz carreira no setor privado. E agora eu quero trazer para o ambiente público para ajudar o governador Cláudio Castro a fazer com que o Rio de Janeiro seja cada vez melhor para todo o povo fluminense.